Esse caso aconteceu no bairro Coab 2, em Garanhuns. Foi um atrito entre dois rapazes e aí resultou que um acabou matando o outro. A vítima fatal foi o Riverson Wilker Vanderlei, que tinha 26 anos de idade. Já o assassino é o Alisson da Silva Leite Jr., conhecido como Juninho, de 23 anos de idade, que acabou matando o Riverson com vários golpes de faca peixeira. Eu estou aqui com o Valdir, que é pai do Riverson. Valdir, esse rapaz, o Alisson, ele estava vivendo maritalmente com a ex-companheira do seu filho e ela foi o pivô dessa tragédia, amigo? Sim, provavelmente sim, porque no caso ele teria o dia de pagar a pensão e eles iriam descer para a lotérica para pegar esse dinheiro. Ela ligou várias vezes mandando que ele descesse e ele pediu, no caso a vítima e meu filho pediu, que ela subisse para a casa dele, deixasse a criança, filha deles, e em seguida ele desceria para a lotérica e entregaria esse dinheiro a ela. Aí no caso ela se recusou e ele desceu. Chegando lá, depois que ele recebeu o dinheiro, passou a parte dela, aí teve um encontro com o atual marido dela, que eles discutiram e entraram em luta corporal. E o Juninho, ele já tinha tido atrito com o seu filho ou foi a primeira vez? Não, eles já haviam discutido outras vezes, segundo informações que eu soube, eles já haviam discutido outras vezes. Mas o seu filho, ele não queria esse atrito, né? Porque ele fez de tudo para que a ex-companheira dele deixasse a criança na casa dele e aí lá ela pegava o dinheiro. Isso, isso, ele tentou de tudo para que ela deixasse a menina na casa, que iria ficar com os primos e a avó, mas ela se recusou que ele teria que descer e pegar a menina. Ô, Valdir, e o Alisson, ele demonstra, o conhecido Juninho, demonstra algum tipo de arrependimento? Rapaz, pelo que eu vi ontem na delegacia, ele não tem nenhum arrependimento não. Inclusive, a gente estava lá esperando se liberar dos depoimentos, ele passa encarando todo mundo, não houve nenhum arrependimento não. Agora, qual o nome da tua ex-nora? Eita, agora aí chamam ela de... Lembro não, velho. Tu culpa o que eu não convivo com eles, entendeu? Eu sou separado da mãe deles há algum tempo e eles moram em casas separadas. Ela conviveu com teu filho durante quanto tempo? Acho que dois anos. Tenho uma filhinha de cinco anos. Tu culpa e estão separados há quanto tempo? Eu acho que já está com mais de três anos que estão separados. Tu culpa ela pela morte do teu menino? Rapaz, eu não sei, porque aí vai depender das investigações da polícia, né? Que ontem ela foi chamada para depor, quando eu saí da delegacia, ela estava lá, mas eu não tive resultado nenhum. Mas eu não sei como é que realmente aconteceu o fato, se ela realmente fez essa emboscada ou se foi algo que aconteceu naturalmente. Mas que, ao que parece, foi uma cruzeta dela, né? Não, mas o que se dá a crer pelos áudios e as conversas do celular dele é que realmente é uma cruzeta dela. Pois é, resultou aí na morte do Riverson Wilker Vanderlei, rapaz de 26 anos de idade, que acabou sendo assassinado de maneira brutal, crime, que foi cometido no bairro Coab 2, em Garanhuns. Mas ainda bem que a polícia agiu rápido e prendeu o assassino em flagrante, o Alisson da Silva Leite Jr., conhecido como Juninho, de 23 anos. E, infelizmente, o desfecho foi esse. Repórter Adielson Galvão. Repórter Adielson Galvão.